Olha só como é que se encontra a Berra 158 hoje, nesse exato momento, dia 2 de fevereiro de 2018. Uma plena pescaria, em plena Berra 158, Jesus amado. Olha só o cidadão pescando, com esse colzinho na mão. E eu creio que ele já pegou algum peixe, porque esse buraco aqui é antigo. Todas as vezes que eu passo aqui, ele só aumenta, cada dia que passa. Olha só pra vocês verem, senhor. Meu Deus do céu, aqui é a Berra 158, em troncamento com o MT-322. Referência, alto posto do Aron.